A equipe de inteligência do 19º Batalhão agaranhou informações a respeito do intenso tráfico de drogas que estava ocorrendo no bairro Freidimas, mais precisamente na rua Montes Claros, entre os escadões. Diante dessas informações e da quantidade de pessoas que estavam na traficância, nós desencadeamos uma grande operação, contando com a Companhia Independente de Recobrimento e Eventos de BH, mais a equipe do Tático Móvel e a equipe de Teoflotone. Com as informações passadas pela equipe de inteligência, as guarnições se dividiram no terreno, equipes vieram da parte de cima, equipes vieram da parte de baixo e uma equipe incursionou no aglomerado. Os meliantes, ao perceber a presença dos militares se aproximando, eles desceram escadões. Porém, já tinha uma equipe militar à espera deles na parte de baixo. Os cidadãos, ao descer as escadarias, portando sacolas, foram abordados, perseguidos e presos, sendo localizados em duas sacolas, vou estar utilizando da cola aqui, dinheiro, R$ 4.399,00 em cédulas trocadas, pedras de crack, 55 pedras de crack, 34 pinos de cocaína, 17 tabletes de maconha, daqueles tabletes maiores, 83 papelotes de cocaína, 9 êxtase, 11 MD, que é uma droga sintética, e 2 celular. Essa operação nós conseguimos lograr êxito aí na prisão, prisão de dois maiores e apreensão de dois menores. Quanto ao local lá, Sargento, é um local de conhecimento da polícia pela tráfico de drogas? Sim, o local lá é conhecido pela polícia militar como sendo de plena traficância. Uma excelente ajuda aí dos militares de BH para ombrear com os militares aqui de Teoflotone. Essas ações vão continuar, Sargento? Sempre, 24 horas por dia, a equipe policial militar está nas ruas para proteger o cidadão mineiro.